Boa noite, está começando pela revista eletrônica São Fidelis RJ, a primeira de quatro rodadas de entrevistas que vamos estar realizando com os quatro dos sete candidatos a prefeitos São Fidelis e Estado do Rio de Janeiro. Nossa intenção é fazer, levar você eleitor do município São Fidelis às propostas dos candidatos. Queremos lembrar que nossa redação convidou todos os sete candidatos para participar conosco dessa entrevista, porém somente quatro aceitaram, que foi o Agarro Truvier do PCdoB, o Henrique de Mutango do Podemos, o Igor Porto do PSC e o doutor Sebastião Neto do PSOL. Já o candidato Amarildo Alcântara, do Solidariedade, informou através de um assessor que não desejaria participar. O candidato Celso Luta, do Republicanos, informou que a sua assessoria jurídica, que ele até gostaria de participar, mas a sua assessoria jurídica teria recomendado que ele não participasse. E o candidato, o Berlão Truvier, também informou que a sua assessoria jurídica, no momento, não estaria recomendando que ele participasse de lives, entrevistas e etc. Bem, antes de iniciarmos, vou explicar para vocês como será a dinâmica dessa entrevista. Ela terá duração de até duas horas, e serão divididas em seis blocos, e cada bloco terá duração de até 20 minutos. E em cada bloco também será abordado um tema a ser sorteado aqui no momento por nós, que poderá ser educação, saúde, turismo e ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana, temas diversos. E o último bloco é dedicado a você que está nos assistindo, que poderá mandar ao vivo, diretamente, para o WhatsApp da nossa redação, pergunta para o entrevistado desta noite. Anote aí o número do nosso WhatsApp, 22999-172-395. 22999-172-395, tá bom? E você também poderá fazer os seus comentários aí na nossa página, que é o www.facebook.com.br. São Fidelis, que você estará deixando o seu comentário, e posteriormente, o nosso entrevistado poderá também interagir com você após a entrevista, respondendo aí algum questionamento, alguma pergunta que você queira fazer. Bem, nós contaremos também com a participação especial da jornalista e responsável pelo site e pela nossa página aqui do Facebook da São Fidelis RJ, a Neuzimar de Lacerda, que ela vai estar realizando, formulando as perguntas para o nosso entrevistado, de acordo com o tema em cada bloco. Lembrando que após a formulação da pergunta pela jornalista Neuzimar de Lacerda, o candidato terá até dois minutos para responder a pergunta. E caso ele ultrapasse esse limite, ele será interrompido por mim e eu pedirei a Neuzimar de Lacerda que faça assim a próxima pergunta, ok? Bem, no dia 29 de setembro, o último do mês passado, foi feito sorteio ao vivo aqui pela São Fidelis RJ, muitos acompanhados, para que fossem escolhidas as datas das entrevistas dos quatro candidatos à prefeitura de São Fidelis que aceitaram participar. Então, de acordo com o sorteio que foi feito nesse dia 29, o candidato, o entrevistado dessa noite, é o Sebastião de Almeida e Silva, neto, de 35 anos, que é o pai da Catarina, de 4 anos, filho da professora aposentada Berenice de Chão Canoa, comerciante e grande esportista da cidade, e também neto do ex-prefeito Sebastião de Almeida e Silva, conhecido como Sossó. Nascido em São Fidelis e criado, morou por 11 anos em Niterói, cursando medicina no Rio de Janeiro, na Universidade de Gama Filho, e se especializando em Cardiologia na Universidade Federal Fluminense. É médico há oito anos e trabalhou em unidades de saúde e família, na emergência de diversos hospitais, nas periferias de Rio de Janeiro e de São Gonçalo, e há quatro anos retornou a São Fidelis, onde atua desde então no Hospital Armando Vidal, em hospitais públicos e particulares da cidade de Campos dos Goitacazes. Filiado há quatro anos no PSOL, participa pela primeira vez como candidato a um cargo eletivo e, no caso, ao executivo. Boa noite, doutor Sebastião Neto, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite de participar aqui dessa entrevista. Boa noite, Tony Roger, boa noite, Nilzimar, boa noite a todos que estão nos ouvindo aí. Quero agradecer, claro, o convite pelo espaço aberto aqui por vocês, lamentar a ausência de alguns que não vão participar num momento tão importante da democracia, das eleições, mas obrigado pelo espaço, boa noite a todo mundo. Perfeito. Bem, eu gostaria de pedir a você que está nos assistindo que passe, a partir desse momento, a compartilhar essa live para que ela possa chegar ao maior número de pessoas possíveis e gostaria também que você comentasse em que bairro você está assistindo essa live, de que lugar, depende de ter um Fidelense ausente aí que está assistindo de outra cidade, você coloque para a gente, é muito importante para nós. Bem, vamos agora então proceder ao sorteio do tema deste bloco, que a gente está, separei aqui numa urna transparente, está aqui os turismos do meio ambiente, infraestrutura e mobilidade urbana, educação, temas diversos e também saúde. Vou tirar aqui um tema e a gente vai ver qual vai ser o tema deste primeiro bloco. tá? Infraestrutura e mobilidade urbana. Bem, vou passar agora para o jornalista Neuzimar da Serta e quero também aproveitar para agradecer a sua presença, Neuzimar, e pedir a você que formule então a primeira pergunta da noite de hoje desse primeiro bloco que a gente vai estar falando sobre infraestrutura e mobilidade urbana. Boa noite, Pony Roger, boa noite, doutor Sebastião Neto, seja bem-vindo, candidato, e a gente está aqui para exatamente fazer esse trabalho aí de interação com os leitores e as leituras da cidade. Então, vamos lá. A primeira pergunta, né, que saiu aí sobre infraestrutura e mobilidade urbana. Eu iniciaria da seguinte forma, a gente tem visto nos últimos anos de São Tiveres um crescimento altíssimo do número de veículos e olha que é uma cidade considerada de ciclista. E sendo que as nossas vias urbanas, elas perderam muito até do seu gramúrgico, é olhar que a cidade historicamente foi construída em formato de um poema, né, as suas ruas, principalmente do centro. E ela perdeu muito disso por conta das construções irregulares e nós temos hoje um trânsito caótico, ou seja, a mobilidade urbana em São Tiveres é quase que risco de morte diariamente, você transitar pelas ruas da cidade. Como o senhor pretende administrar essa área tão caótica e que já tem leis aí municipais e que não saem do papel? E também temos, né, agentes de trânsito que, ora, não faz o trabalho de multa, ou seja, está tudo travado. Quando o senhor vai, caso eleito, pretende fazer essas mudanças? Quais seriam as suas propostas para melhorar e reestruturar a questão da mobilidade urbana hoje? O candidato doutor Sebastião Neto terá, a partir deste momento, dois minutos para responder a pergunta da jornalista. Então, realmente, mobilidade urbana é um problema grave na cidade de São Tiveres. A cidade cresceu de forma vertiginosa nos últimos 20 anos, né? Eu tenho 35 anos. Há 20 anos atrás, a cidade e o movimento da cidade, a quantidade de veículos, a quantidade de motos era muito inferior da que a gente tem hoje e a gente carrega ainda, após esses 20 anos, os mesmos hábitos e a mesma organização de 20 anos atrás. Então, o que falta é uma organização, uma atualização no trânsito da cidade. E aí a gente tem que olhar para a guarda municipal de trânsito, né? Que você tem que reestruturar a guarda para ser atuante, né? E criar um planejamento de organização, com sinalização, com pintura das vias, com faixa de pedestre, com semáforos em alguns lugares específicos. Por exemplo, o cruzamento lá na delegacia, com o posto BR ali, que é um cruzamento estratégico que passa a RJ ali. Tem de haver uma organização nesse sentido. Então, no nosso governo, a gente vai criar um planejamento para organizar essa questão que a gente não vê isso há mais de 10, 20 anos. Não há nenhuma alteração significativa na organização do trânsito na cidade. Então, sinalização, preparação da guarda de trânsito para que elas advirtam no primeiro momento e até no segundo momento também multar. Organizar ali no centro da cidade, e é espaço, principalmente... Oi? Ah, sim. Espaço para gestante, para idoso, para acessar o centro da cidade e fazer o máximo para estimular ciclovias para que a população se locomovem nesses espaços pequenos de bicicleta, que é um transporte que não gasta combustível, é bom para a saúde e é melhor para o município o transporte de bicicleta. Então, estimular a ciclovias. Tempo encerrado. Muito obrigado, candidato. Vamos passar agora para a jornalista Nesmar da Seda, que formule a sua segunda pergunta. Ainda na questão da mobilidade urbana? Sim, sim. Bom, a gente tem assistido aí a essas obras implementadas no governo atual da colocação dos intertravados, e a nossa revista procurou um engenheiro urbanista para perguntar sobre a situação dessa questão da implantação do intertravado. E houve algumas colocações pertinentes e que nos preocupam hoje, preocupam a população com relação, por ser a cidade, o centro baixo, quando dá uma chuva, qualquer chuva pesada enche a laga toda. Então, a preocupação que o engenheiro nos colocou é o seguinte, abre aspas, os intertravados precisam ter uma certa estrutura muito bem feita, muito bem colocada. O problema de São Cidélio é que a gente não tem galerias galerias pluviais para essa questão do escoamento das áreas. E a questão também do sistema ser muito antigo, da década de 50. Essas instalações de Biscano, ainda de PVC, de amianto, aliás, que isso tenha acarretado problemas diversos desde quando foi também plantado um asfalto que não poderia ter sido feito. A pergunta é, como o senhor vai administrar essa questão caso essas obras venham a ter problemas futuros com as cheias, e provavelmente nós estamos caminhando para o ano de verão já, e quais seriam as propostas que o senhor iria colocar em andamento caso houvesse esses problemas aí no centro, principalmente, sem as galerias de escoamento da área? Candidato, a senhora tem, a partir deste momento, dois minutos para responder a essa pergunta. Desculpa, mas caiu aqui para mim. Posso me ouvir, não? Eu ouvi o começo, eu estava falando sobre as galerias e tal, até ali eu liguei, os engenheiros te orientaram, mas aí depois caiu no trem. O problema da cidade, do centro, hoje é que tentam fazer obras que não se faz primeiro, que tem que ser feita. Segundo o engenheiro Abreasca, nossa cidade não tem uma estrutura de escoamento de água, ou seja, com galerias eficientes para que você tenha que, posteriormente, fazer uma implementação de um projeto urbanístico como esse que está sendo feito. Então, ele colocou o seguinte, Abreasca, a possibilidade de ter problemas futuros, porque a obra está um pouco inacabada, não apresenta um certo acabamento perfeito, e o pior não é isso, porque ele colocou, poderá ter problemas futuros com relação à questão da falta de galerias de escoamento d'água, até porque, historicamente, nós temos um sistema hidráulico, de plantação de sistema de água esgoto, que não existe dentro do centro da cidade, para que possa suportar as chuvas fortes, pesadas que vêm ocorrendo, sempre ocorrendo, a começar quando se implantou o asfalto. Então, o problema já é bem antigo, e hoje você tenta viver agora com o problema desses intertravados que poderá acarretar num problema futuro, porque há falta de uma reestruturação urbanística, conforme ele colocou. É rever a questão do sistema de água esgoto, não tem esgoto. Você joga tudo num canal só para ter problema, correto? Como seria a sua proposta de rever essa situação? Candidato, só terá dois minutos para responder a pergunta. É, Neuzimar, você já colocou o problema e já colocou... A solução, né? A solução é difícil, é custosa, porque sempre foi feito de forma irregular, de forma principalmente eleitoreira, a gente não faz aqui na cidade obras ouvindo os engenheiros, os arquitetos, da forma melhor de ser feita. Vi de exemplo, se deu um exemplo clássico, vi que é o exemplo do asfalto. A cidade foi asfaltada de forma, uma indicação... não teve uma indicação técnica ali. A gente sabe, se você conversar com esse engenheiro que você conversou, você vai ver que via de baixo fluxo e de pouca movimentação não é indicado colocar asfalto, é indicado até colocar hoje, mais modernamente, esses intertravados. Mas esse problema específico que você disse, da tubulação, da tubulação de água, na parte até de saneamento, isso é um problema gravíssimo que a gente tem que ir resolvendo gradualmente. Mas falo para você, meu irmão, o meu governo vai olhar para os bairros que mais precisam. A gente não vai atender o centro enquanto São Vicente tiver esbota, céu aberto, enquanto a Chatuba tiver esbota, céu aberto. Então, nosso governo vai olhar para esses bairros primeiro. Nosso dinheiro vai ser investido lá, porque enquanto lá tem esbota, 30 segundos, candidato, para... A gente não tem esse problema. Então, a gente tem dificuldade nos distritos também, que são muito carentes, que também têm dificuldade de infraestrutura. Então, é como eu disse, o problema é grave, nós vamos resolver, e principalmente, meu irmão, ouvindo orientações técnicas, seguindo orientações dos engenheiros, não orientações eleitoreiras, porque asfalto denota evolução, denota... Candidato, tempo esgotado. Obrigada de coração pela resposta. Depois você fala uns 30 segundos para mim, porque é só para programar a minha fala. Eu falei, mas eu acho que a sua conexão está um pouquinho instável. Eu acho que talvez o senhor não ouviu, mas eu falei. Nosso mais na certa, vamos para a terceira pergunta desse bloco, ainda sobre o tema de infraestrutura e mobilidade urbana. Candidato, qual seria, de imediato, a primeira ação que você faria no seu governo, caso eleito, com relação a essa bagunça que é o trânsito que são os fizesos hoje, com a questão da falta de respeito às calçadas, aos comércios, colocarem... Existe o código postura. Então, muitos reclamam que a lei existe, mas não é cumprida. Até que ponto isso é permitido? Então, qual seria, de imediato, a sua atitude, se eleito for, com relação à resolução desses problemas também que atrapalham muito as questões dos transeuntes no dia a dia? E é muito reclamado isso, que ninguém respeita a lei sem fizesse. Candidato, o senhor terá, a partir deste momento, dois minutos para a sua resposta. em relação às calçadas, né, Nelson? Foi isso que deu uma oportunidade? Tá, então, agora eu espero que o prefeito atual termine as obras que ele começou de forma eleitoreira e no final do processo, no começo do processo eleitoral. Não deixando, não tem jeito, mas tem que terminar, tem que terminar essas obras que estão acabadas. Acho desnecessário ter feito o que foi feito, né, no governo meu não faria, não faria esse tipo de obra no centro da cidade, né, obras mais importantes a serem feitas, mas agora já está quebrado, já está no processo de obra, a gente tem que acabar, não tem jeito, tem que, existe locais aqui no centro que realmente estão intransitáveis, então agora, nesse momento, né, não tem como, a gente tem que acabar, existe o asfalto, a rua ali que passa em direção ao hospital, principalmente ali, as ambulâncias passam muito ali, a rua está completamente deteriorada, cheia de buracos, então a gente tem que acabar, tem que terminar aquela obra ali, e na nossa gestão a gente não vai ter asfalto dentro da cidade, asfalto vai ser só para as RJs, dentro da cidade vai ser intertravado mesmo, a indicação precisa, de acordo com os engenheiros, então a gente vai tirar esse piso e colocar intertravado, de imediato é isso, nos pontos mais críticos, mas a gente vai ser cirúrgico, e terminar as calçadas, terminar o que já está em obra tem que terminar, não pode deixar por acabar. 30 segundos, candidato. Então, no primeiro momento é acabar o que já está em andamento, tem que terminar, a gente não pode deixar como está. Ok, obrigado então, candidato, doutor Sebastião Neto, chegamos então ao fim deste primeiro bloco, e vamos agora passar novamente, proceder ao sorteio de outro tema que a gente vai estar abordando neste segundo bloco. Para você que está acompanhando a partir deste momento, nós estamos realizando a entrevista, com a primeira entrevista de, são quatro candidatos que aceitaram participar conosco, e desta noite o nosso convidado é o doutor Sebastião Neto do PSOL que está concorrendo ao cargo de prefeito de São Fidelis. Bem, vamos estar falando agora neste segundo bloco sobre turismo e meio ambiente. Neusmar Lacerda, por favor, a sua primeira pergunta sobre este tema. Vamos lá? Sim, por favor, pode fazer a sua pergunta. A gente tem pleno desconhecimento de que São Fidelis potente, parece, mas que não é explorado porque falta planejamento estratégico, tudo tem que ter planejamento para fazer a coisa fluir. o senhor dividiu muito bem o seu plano de governo aqui, que tem ele em mãos. A nossa cidade, na CEPA já tem cinco entes, agropecuária, agroindústria, serviço, turismo e cultura. Então, já que saiu no turismo aí, a gente vai falar meio ambiente, não é isso, não é? Então, meio ambiente e turismo estão intrinsecamente ligados. E a gente tem um planejamento estratégico para diluir essa questão das ações. hoje a gente vê também a perda muito grande dos locais que estão abandonados, áreas que precisam ter acessibilidade, estradas vicinais. Você não pode falar vamos fazer turismo ecológico, turismo rural, sem que as estradas estejam preparadas, as estradas vicinais, enfim. E como o senhor vê, primeiro, como o senhor colocou aqui, a questão de um pouco subjetivo com algumas ações bem acentuadas e que nas quais eu idealizei o seguinte, a pergunta. O senhor pretende reativar o conselho de turismo que já existe ao invés de criar um conselho popular? Porque nós temos um conselho de turismo que foi criado em 2004, mas que nunca saiu do papel. Então, qual seria, então, a sua estratégia para diluir essa ideia da sua proposta de fomentar, de organizar a nossa pasta do turismo? Candidato, o senhor terá dois minutos para responder essa pergunta. Primeiro, a gente precisa fazer o plano municipal de turismo, como tem na cultura, como tem na educação, a gente precisa implementar o plano municipal de turismo, que engloba o conselho, que é muito importante, que é a voz da sociedade opinando sobre as questões da cidade, a criação de um fundo para arrecadar recursos para poder executar essas obras junto com os recursos da prefeitura. Então, o primeiro ponto é a gente criar esse programa. E aí, nós precisamos desenvolver o turismo na cidade. Você falou que a gente tem que a parte ecológica, a parte natural e a parte histórica, que a gente pode explorar. E são os dois grandes cenários que a gente tem na nossa cidade. A parte de recursos naturais, a gente tem as cachoeiras, a gente tem as serras e a gente conseguindo organizar esse fundo junto com esse plano municipal de turismo, tendo esse fundo e tendo o conselho, a gente consegue junto organizar e criar e desenvolver o turismo na nossa cidade. A gente, dentro da cidade, tem várias pessoas que pensam turismo e elas têm que ser ouvidas junto com a população e o turismo é uma, como você disse, dentro do nosso programa de governo, é um dos eixos do desenvolvimento econômico, porque, além de lazer, ele é um dos principais fatores para o desenvolvimento econômico e a gente tem um potencial muito grande. 30 segundos, Fernando. Então, é preciso a gente organizar esse plano municipal de turismo, criar esse plano municipal de turismo, ser aprovado na Câmara, sancionado pelo prefeito, ter um fundo, ter o conselho e desenvolver junto com a sociedade, ouvindo a sociedade, o plano para desenvolver o turismo na nossa cidade. A gente tem aqui alguns pontos que a gente acha importantes, depois a gente pode desenvolver mais aqui. Ok, muito obrigado, candidato. Eu peço, novamente, à jornalista Nesma da Sena que faça a sua segunda pergunta sobre o tema turismo e meio ambiente. A gente tem alguns pontos muito importantes na cidade, historicamente, como, por exemplo, o horto municipal. É até no tocante ao horto, até o senhor não colocou ele aqui de forma muito estabelecida no plano, mas com relação às ações proativas que poderão ser desenvolvidas. Porque o horto se torna um bem, um ponto importante, até de emancipação econômica para o município, que vai agregar diversas ações positivas desenvolvidas lá dentro. Então, você tem o trabalho de compostagem, mudas, plantações de mudas, a parte recreativa, cultural, o desenvolvimento da educação ambiental. Eu falo isso por conta de alguns projetos que a gente teve que desenvolver. Como o senhor vê a questão do horto hoje, buscando, sendo que existem recursos no Ministério do Meio Ambiente, no Estado, para, em relação ao sujeito que o senhor falou do fundo, que de imediato o orçamento municipal para ano que vem, a gente espera, não espera muita coisa, devido a essa pandemia. Então, há probabilidade de uma redução muito grande em relação à arrecadação que o município vai sofrer um impacto em isso aí, público e notório. Mas, de imediato, eu só aproveitaria os pontos para construir com a sociedade civil organizada, buscando através da iniciativa privada, ou iria simplesmente se ater puramente ao orçamento para criar esse fundo? O orçamento municipal. O candidato, o senhor tem dois minutos para responder a essa pergunta. Não, nós vamos governar com a maior acessibilidade que a gente tiver, tanto da iniciativa privada, tanto com a iniciativa pública, aonde a gente conseguir captar recursos, isso dentro do nosso governo. A gente vai ter pessoas preparadas e especializadas exatamente para isso, para poder saber captar esse recurso. Isso é um problema em todas as áreas, às vezes faltam pessoas técnicas que saibam fazer essa citação do recurso. Então, nós vamos governar com a iniciativa privada, nós vamos governar com a iniciativa governamental, com o Estado, com a União, com o município. Quem a gente conseguir ter acesso, nós vamos buscar recursos. O orto é um patrimônio do povo fidelense. Ali, a gente pode desenvolver diversas situações, desde o meio ambiente até o turismo, cultura, tudo como você falou. Então, respondendo objetivamente a sua pergunta, o nosso governo, a gente vai fazer parceria público-privada, parceria público-público, onde a gente conseguir ter acesso, nós vamos ter, e nós vamos ter pessoas especializadas e capacitadas para conseguir captar esse recurso, que é um problema que a gente tem dentro de diversas prefeituras, e aqui em São Fidelense também não é diferente. Às vezes, recursos até voltam porque a gente não consegue elaborar um projeto adequado para poder captar esse recurso que vem das instâncias superiores. Muito obrigado, candidato. Jornalista Zinazimari Lacerda, por favor, terceira pergunta sobre o tema turismo e meio ambiente. Eu vou voltar de novo lá no Conselho Municipal porque o senhor falou na construção do Conselho Popular. Então, dentro das suas, caso eleito, o senhor for, o senhor inicialmente, com certeza, teria que reorganizar esse Conselho Municipal de Turismo para tentar obter o apoio de imediato da sociedade civil, para então, depois, é isso que a gente pretende expor aqui e qual seria a sua opinião estritamente a esse Conselho que nunca saiu do papel. Candidato, o senhor tem dois minutos para responder essa pergunta. Assim, eu não sei particularmente a problemática desse Conselho. O que eu posso te garantir é que no meu governo vai ter participação popular e nós vamos sentar com o Conselho e vamos conversar e a existência dele é fundamental, como eu te falei. Uma das maiores bandeiras do nosso governo será a participação popular. A gente vai governar junto com o povo e todos os conselhos em todas as instâncias, sendo de turismo, de cultura, de saúde, são importantes. Então, nós vamos dialogar com esse Conselho que está aí e desenvolver a política junto com eles. Eu não conheço, confesso que eu não conheço qual a problemática, como ele está funcionando na atualidade, mas certamente vai ter um Conselho de Turismo em São Fidelis, certamente. Vai ser atuante e a Prefeitura, no meu governo, vai estimular e qualificar esses conselhos para que a maior parte da população esteja presente nele. Um dos problemas que eu vejo nos conselhos de ambos, que eu consegui detectar, é que às vezes a gente não vê todas as camadas da sociedade nos conselhos que atuam no município. Então, a gente vai dar total apoio. Obrigado, candidato. A senhora de Nacerda, ainda neste segundo bloco, a sua próxima pergunta sobre o tema turismo e meio ambiente. Com relação à questão rural, a gente vê que houve uma degradação, o êxodo rural acabou acarretando até essas perdas e oportunidades, hoje a gente vê tudo aí um verdadeiro cerrado. inicialmente a gente vê muitas pessoas preocupadas, temos que plantar árvores, e não existe um projeto hoje ativo por parte da prefeitura com relação a essa situação. Qual seria também a sua ação, caso eleito como prefeito, de construir essa relação política, com ações políticas voltadas para o meio ambiente na área rural para reflorestamento? Candidato, dois minutos para a sua resposta. Então, a gente entende que o desenvolvimento econômico não pode se dar sem a preservação do meio ambiente, e dentro da preservação do meio ambiente o reflorestamento talvez seja a sua principal ação. Então, a gente vai usar o outro municipal principalmente para a captação das sementes, da produção de mudas lá no outro municipal para que a gente possa atuar em áreas específicas. Aí existe a guarda ambiental municipal no município que vai nos ajudar a fazer essa triagem e a gente junto com os proprietários de terra nós vamos traçar uma política pública em conjunto para poder aumentar o reflorestamento na cidade. Isso a gente tem como pedra fundamental do nosso governo. Não existe crescimento econômico sem preservação do meio ambiente. Crescimento econômico sem preservar o meio ambiente é você destruir sua própria casa. então a gente vai ser firme nas ações de proteção ao meio ambiente e também vamos colaborar com o desenvolvimento econômico. É como eu te falei em relação ao reflorestamento a nossa base vai ser no outro municipal. É ali que a gente vai produzir as mudas é ali que a gente vai ter a distribuição das mudas e até a orientação técnica de educação ambiental. É fundamental que isso tenha nas escolas de educação ambiental a importância das árvores das florestas a importância para as nossas vidas. A gente não pode deixar as crianças crescerem achando que a gente tem que devastar tudo e destruir o meio ambiente que isso não tem problema isso é um problema grave na nossa cidade. O poder econômico não pode estar acima da preservação do meio ambiente isso daí a gente tem que ter esse equilíbrio. uma coisa equilibra a outra por isso existe a Secretaria de Agricultura e a Secretaria do Meio Ambiente as duas se comunicam comunicam-se entre si mas é uma contra a balanção da outra a gente não pode crescer sem preservar. Ok, muito obrigado candidato. Ainda sobre o tema turismo e ambiente eu passo mais uma vez ao jornalista Neves Madlacerta para formular a sua próxima pergunta. Outro grave problema na cidade que já vem sendo em destaque há oito anos com relação a promessa da retirada do lixão que hoje é o grande foco disseminador de doenças inclusive levando para o lençol freático essa contaminação que a gente vê da água e várias incidências de doenças. pergunto ao senhor se eleito for qual será o caminho para que este lixão de imediato seja desocupado da área de direitos coroados e também com relação ao aterro sanitário que aí se gastou milhões para se construir e hoje está travado na justiça com ações aí no Ministério do Público e no Ambiente que não foi feito aí de forma a atender e estava parado enquanto isso o lixão continua sendo um dos focos dos maiores problemas de incidência de doenças aí e é também um dos clamores populares. Qual seria a medida que o senhor teria o caminho que o senhor iria fazer de imediato porque é uma solução é uma situação que exige urge por uma solução qual seria a sua atitude? O candidato o senhor tem dois minutos para responder essa pergunta. De imediato Neuzimar nós vamos manter a atitude que está sendo feita agora a gente vai transferir mesmo o lixo para outra região como está sendo feito agora nesse atual governo e complementando isso a gente vai priorizar a coleta seletiva criar uma cooperativa isso no meio por uma secretaria que nós vamos criar de planejamento e desenvolvimento uma cooperativa de catadores nós vamos dar infraestrutura para que esses catadores junto com a sociedade a sociedade fazendo a coleta seletiva mandando de forma organizada o lixo para essas cooperativas e vamos criar essas cooperativas e essa criação já vai reduzir drasticamente a quantidade de lixo produzida porque a gente vai reciclar esse lixo então estima-se em torno de 50 a 60% só fazendo essa coleta seletiva e reciclando o lixo consiga resolver uma boa parte desse problema o outro problema são os entulhos os entulhos de obra resto de obra esse problema a gente vai resolver até quem sabe beneficiando com isenção de imposto para quem destinar aquele resto de obra para a prefeitura vou dar um exemplo que tem no nosso programa de governo por exemplo você tirou uma porta da sua casa uma janela você retirou entra em contato com a prefeitura a gente vai lá capta essa porta capta essa janela e deposita num local dentro da prefeitura e depois a gente pode até doar para pessoas carentes e tal em relação ao intuí-se concreto tudo isso existe um plano que a gente pretende fazer que é comprar uma trituradora que a gente tritura aquele material aquele material que vem do concreto e aí você pode dar um destino você pode transformar em calcais você pode transformar em outro destino para aquele tipo específico de lixo mas de regra geral nós vamos lá a produção a cooperativa de catadores de lixo junto com a coleta seletiva doutor eu estou ficando aqui Nezumar também a gente está vendo um problema técnico que está informando que não está sendo reproduzido pelo facebook eu estou acompanhando aqui o monitor pelo celular parece realmente que a gente não está transmitindo então você consegue visualizar isso Sebastião eu acho que está saindo o facebook eu consigo está aqui o meu está eu acho que o meu está também já está com um bolso compartilhando não, mas nesse momento eu tenho informação aqui estamos tendo problemas para reproduzir o vídeo eu estou acompanhando aqui ao vivo e pelo celular ele não carrega entendeu a gente não está tendo não sei de repente pode estar com o áudio mas não está tendo as imagens entendeu então como eu não estou vendo aqui realmente em termos em tempos real vamos dizer assim em tempo real eu acho que vou estar encerrando essa live e fazendo uma nova novamente entendeu aí eu pedirei para vocês voltarem os meus celulares vamos olhando os comentários aí os comentários estão estão está com a imagem está normal está normal então está interessante tem aqui informação estamos tendo problemas em reproduzir esse vídeo bem já que está tudo só acompanhar o link não mas eu estou no meu gerenciador aqui da transmissão da live a gente está tendo essa informação eu não estou visualizando mas está até saindo aqui no meu bem está normal o pessoal está falando está comentando está normal então tudo bem mas eu realmente não estou tendo esse retorno aqui para mim está dando até informação aqui já que está tudo funcionando ótimo então vamos dar prosseguimento estamos aí para encerrar com a última pergunta Neusmar acerta esse tema do turismo meio ambiente por favor sua última pergunta desse segundo bloco candidato como bom conhecedor da área média a gente sabe que tudo está relacionado ao ecossistema para que nosso sistema orgânico eu entendo assim é uma cadeia se você não trabalha desde as medidas preventivas lá da educação para se ter uma boa saúde no meio ambiente então há uma desintegração nesse processo você estaria colocando se ele for um trabalho conjunto com essas secretarias para que essas ações que acabamos de interagir entre a pergunta e as suas respostas elas pudessem também surtirem efeitos de forma bem asseguradas porque não tem outra saída se você não educar quando se fala em meio ambiente hoje a gente não educa a criança que não se deve jogar o ambiente na rua se deve proteger o meio ambiente e as nossas mapas se liarem enfim é um processo então você teria se eleito for alguma medida alguma ação proposta para chamar essas secretarias para juntarem-se nessa proposta nessa ação conjunta antes do candidato responder eu quero pedir agradecer ao doutor Getúlio Santos a Lívia a Leila Rodrigues a Berenice estão aqui me informando que está tudo normal o áudio e o vídeo obrigado de coração a gente precisa desse retorno mas agora que eu estou com novamente o sinal aqui no meu celular mas o meu gerenciador ainda consta que estamos tendo problema reproduzir esse vídeo mas graças a Deus está tudo funcionando que ótimo então candidato o doutor Sebastião Neto só terá agora dois minutos para responder então Nilzimar você puxou um pouco para a medicina e me lembrou na minha época de estudante quando a gente estuda medicina a medicina foi muito segmentada hoje eu sou cardiologista e uma grande crítica dos médicos mais antigos é que a gente é muito especialista olha só para o coração e que o paciente é um todo a gente tem que olhar um todo então eu sempre ouvi isso na minha carreira profissional dos professores meus que eu tive e eu sempre foquei para isso então não diferente da medicina a cidade também e a nossa vida o nosso ecossistema o que você queira o nosso planeta ele está todo conectado então não tem como a gente pensar numa coisa isolada agindo sem a outra então você está completamente certa no meu governo as secretarias vão coexistir elas vão se relacionar a gente vai ter reuniões semanais com todos os secretários para traçar os planos e aí é óbvio que tem os setores mais comuns por exemplo educação, cultura, turismo e saúde eles estão muito próximos que é como você falou eu vou dar um exemplo clássico aqui de bons resultados a campanha anti-tabagismo há 20 anos atrás talvez acho que mais de 70% das pessoas que usavam tabaco fumavam a gente teve uma melhora significativa depois de campanhas anti-tabagistas há 20, 30 anos atrás na nossa cidade a gente via campanhas de malboro aquele rapaz com o cavalo fumando aquela coisa bonita elogiando aquele hábito e hoje a gente já não tem isso a gente fez o contrário e houve resultado então na saúde principalmente a gente tem que prevenir a obesidade prevenir a ingesta de açúcar excessiva então todas essas secretárias tem que falar tem que tem que se com interesse juntos vão se reunir semanalmente para traçar primeiro passar o que foi feito aquela semana e depois traçar o que a gente vai fazer depois naquele momento principalmente educação cultura esporte que está muito ligado já que a gente defende muito uma educação em tempo integral então a gente vai tentar ao máximo conectar essas secretarias para que a gente consiga dar uma assistência mais completa aos nossos cidadãos aos nossos fidelenses que necessitam tanto principalmente os mais humildes do serviço público perfeito perfeito candidato muito obrigado sermos então o nosso segundo bloco vamos passar agora para o terceiro bloco pois está sorteando esse momento aqui qual o tema que a gente vai estar abordando né saiu saúde ok então o nosso terceiro bloco agora saúde e eu peço a jornalista Neuza Marilacerta que possa formular sua primeira pergunta sobre o tema saúde candidato como você analisa a saúde que são tiveram nos últimos oito anos houve melhorias ou não na sua opinião Tony Roger não vai me autorizar a falar desculpa candidato só tem dois minutos para responder obrigado então para a gente analisar a saúde a gente tem que olhar primeiro os números né e também ouvir a população né os números por si só não não contam toda a verdade né então a gente sabe assim que um dos índices de você quantificar a qualidade da saúde pública é você olhar a mortalidade infantil né então só que a gente carece de números também né o último número que eu tenho do IBGE é um número alto alarmante da saúde pública em São Fidel são 20 mortos a cada mil nascidos vivos então isso é um número muito alto é o último número que eu tenho até conversei com alguns servidores da saúde segundo eles até reduziu esse número entendeu mas é o último que eu tenho de 2017 né então em relação à evolução da saúde eu detectei sim melhores por exemplo a ampliação dos postos de estratégia da família hoje a gente acho que 97% da população assistida pelos postos de saúde né a gente tem uma houve melhorias no hospital Armando Vidal houve melhorias hoje a gente tem dois médicos a gente tem um pediátrico eu sempre fui um brigador lá para ter um pediátrico naquela emergência isso isso daria uma qualidade da saúde pública melhor isso aconteceu né a gente tem um CTI equipado hoje né isso é bom já existiu CTI CTI já estava programado para ser feito foi feito foi é um CTI com uma qualidade boa né então a gente eu acredito que nos últimos oito anos a gente teve avanço agora talvez a questão de consultas exames distribuição de remédio esse seja um ponto da saúde primária mais delicada porque aí se a gente quiser que a gente pode depois entrar nessa situação mas talvez seja um ponto mais delicado porque existe muita interferência política de forma errada né não interferência certa uma interferência de forma eleitoreira dentro desse serviço né isso prejudica muito a assistência em saúde no município de São Fidel mas de forma geral eu pela minha observação eu acredito que melhorou sim de forma razoável nesses últimos oito anos Ok muito obrigado e para você que está agora acessando neste momento a página da nossa revista eletrônica São Fidel nós estamos realizando a entrevista a primeira entrevista são quatro candidatos que aceitaram participar conosco quatro candidatos a prefeito de São Fidel do estado de janeiro e nesta noite o nosso convidado através do sorteio que foi realizado no último dia 29 é o doutor Sebastião Neto candidato a prefeito pelo PSOL continuando então nesse terceiro bloco nós estamos tratando aí sobre saúde eu peço a chamada que faça a sua segunda pergunta no tocante uma das situações mais clamadas pela população é a questão das filas da falta de medicamentos e marcações de exames e consultas como o senhor analisaria a primeira ação caso eleito for para melhorar essa situação o que falta o que por que que essas filas não acabam por que que há dificuldades de encontrar medicamentos no SUS na sua opinião a Judato só tem dois minutos para responder a sua pergunta então em relação a gente pode aglobar medicamento e consultas a gente tem que informatizar todo o sistema de saúde da cidade da saúde primária e também do hospital no nosso governo a gente vai criar um sistema de informatização onde a gente consiga quantificar melhor os pacientes a necessidade dos pacientes isso vai auxiliar muito e fiscalizar principalmente o remédio fiscalizar a compra do remédio e a distribuição dos remédios né quando a gente vê as compras do remédio a última que eu vi foi há uns dois meses atrás quase um milhão e meio dois milhões de compras de remédio e aí a gente vê faltando remédio estranho faltar remédio por uma compra tão grande que está tendo ultimamente então no nosso governo a gente vai ter fiscalização e transparência né para que a população saiba qual a quantidade que está entrando o quanto está saindo né a gente vai ter uma transparência muito grande com a população e é o que eu falei anteriormente o que atrasa muito o que cria filas o que prejudica o atendimento da população que está na fila é essa interferência política dentro do sistema de saúde a gente tem que acabar com essa interferência política e descentralizar o serviço né os problemas básicos da saúde pública tem que ser resolvido nos postos a gente sabe que 80% dos problemas de saúde são resolvidos nos postos de saúde então a gente tem que ter médicos qualificados enfermeiros qualificados para estarem ali prestando serviço que eles vão resolver 80% das questões ali eu acho que é uma questão até de educação aí a gente entra na questão de educação de orientação à população né a gente vê muito na área de cardiologia o paciente hipertenso quer ir direto ao cardiologista na saúde pública não é assim ele vai ser atendido pelo médico lá da saúde primária entendeu então é isso às vezes essa falta de organização essa interferência política nessa falta de profissionalismo dentro do atendimento a falta de critério isso faz com que o serviço público ande de forma claudicante entendeu e a outra coisa é a oferta do serviço mas eu acho que no primeiro momento que a gente vai fazer é otimizar o que a gente tem nós vamos funcionar de forma mais eficiente criando o paciente melhor como eu falei resolvendo a maior parte dos casos onde deve ser resolvido e qualificar esse servidor público né que tá servindo a população lá pra que ele tenha pra que ele dê um serviço de maior qualidade e resolva os problemas lá porque vai dá pra resolver entendeu isso daí vai ajudar muito a reduzir essas filas a reduzir as filas pros exames pras consultas entendeu perfeito obrigado candidato Nilson Marlos proceda sua próxima pergunta sobre o tema saúde deste terceiro banco historicamente quando você falou até da questão da educação porque não se pode pensar em educação e saúde que são com ações preventivas porque tem que ter essa junção né porque é um trabalho preventivo e como você falou até no tocante a questão da mortalidade infantil que é um número assustador né e tá também relacionado a falta de saneamento básico né são ações que precisam ser repensadas e trabalhadas de forma conjuntamente com essas secretarias enfim há 30 anos as creches municipais foram inauguradas entraram em exercício no governo do falecido Benedito Passarino nelas se tinha um atendimento a criança desde o enfermeiro plantão lá o enfermeiro a parte de essa parte toda aqui de profilaxia né e até hoje os pais as mães reclamam porque depois que passou tudo pela educação mudou-se toda essa configuração administrativa e técnica esses profissionais deixaram de assistir essas crianças lá talvez essa questão da mortalidade infantil até é uma questão mesmo de trabalhar no campo social e dentro da própria instituição escolar você pretenderia caso fosse eleito rever essa situação já que é uma das situações até apresentadas a gente tem aqui algumas informações de que bons tempos quando os pais tinham seus filhos assistidos nessa parte dentista que era agendado então era um trabalho muito bem feito saúde e educação interligada isso porque as creches municipais completaram 30 anos em 2020 como você pensaria numa ação para reformular e até essa questão que você colocou como bom conhecedor da área de medicina que você tem que ter ações preventivas para tentar reduzir esse impacto na mortalidade infantil qual seria a sua visão candidato o senhor tem dois minutos para responder a criança as crianças no nosso governo serão serão olhadas de forma determinante entendeu e principalmente as que mais precisam porque a gente sabe que existe um abismo social e que nem toda criança vive no mesmo na mesma condição social então a gente tem que dar mais para quem precisa de mais então obviamente nos bairros que a gente mais necessita é onde a gente vai ofertar mais serviço então como a gente falou antes em algum bloco anterior tem que haver uma integração se você for pegar um bairro hoje mesmo eu passei no Parque de Nola tem uma creche ali e o posto de saúde que dá orientação é o posto lá na Penha é até próximo é uma distância razoável então a gente tem que fazer o que a gente disse anteriormente tem que integrar essas duas tem que se comunicar e ter o conhecimento desses profissionais com aquelas pessoas tem que ter uma ligação muito próxima a gente vai saber os problemas fazer estatísticas saber vou te dar um exemplo por exemplo quantas pessoas aqui são obesas nesse bairro e a gente vai conseguir determinar aqui o problema é a obesidade a gente tem que tomar medidas específicas para cada localidade porque cada localidade tem um problema se a gente for para os distritos os problemas de saúde os problemas de educação são outros então a gente tem que ser específico a gente tem que ter uma estratégia de colher os dados daquelas pessoas isso daí é colhido dentro do posto de saúde a gente tem todas essas informações das patologias mais comuns dos problemas de saúde mais comuns de nutrição tudo isso a gente tem essa informação no posto de saúde basta a gente ter a comunicação entre esses setores e atuar de forma preventiva educacional você orientar esse cidadão porque a gente com orientação a gente adoece menos a gente melhora a nossa qualidade de vida e aí entra outras ações por exemplo a atividade física é fundamental para a preservação da saúde então a gente tem que estimular isso existem três academias municipais que a gente vai reestruturar todas elas e dar acesso à população principalmente aos idosos que envelhecem perdem massa muscular isso causa muito prejuízo à saúde deles o objetivo hoje é a gente envelhecer com saúde não envelhecer com doença cheia de doença então a gente tem que fazer uma conexão isso é fundamental criar os dados daquele bairro conhecer a especificidade de cada bairro e atuar cirurgicamente tem que ser inteligente a gente não pode achar que todos os bairros são iguais cada um tem a sua particularidade nós vamos atuar em cima disso obrigado candidato ok tempo esgotado muito obrigado lembrando que nós estamos já quase no fim do terceiro bloco e no sexto e último bloco você que está nos assistindo poderá fazer perguntas ao doutor Sebastião Neto anote aí nosso whatsapp 22 999 172 395 22 999 172 395 e os comentários que porventura estão sendo realizados na nossa página abaixo aí dessa nossa transmissão o candidato doutor Sebastião Neto ficará à vontade para respondê-los ou não posteriormente a esta entrevista bem vamos para a próxima pergunta ainda sobre o tema saúde por favor jornalista Nelson Mar Lacerda vamos lá candidato a gente vê que a situação da secretaria até você colocou aqui no seu plano de governo de rever reorganizar urgente a situação da secretaria de saúde eu perguntaria se física ou reestruturá-la de que forma quais seriam as ações diante das deficiências que você tem conhecimento para melhorar a situação da saúde como um todo hoje no município de São Fidelis e quais seriam essas medidas quais as ações para você atender com maior eficiência a demanda dos usuários o senhor tem dois minutos para a resposta reestruturar obviamente é uma palavra muito ampla que pode envolver muitas coisas mas como eu falei predominantemente a gente tem que acabar com a interferência política dentro da secretaria de saúde isso toda a população tem que ter essa ciência porque isso prioriza uns e prejudica outros porque quem conhece o vereador tem acesso ao exame tem acesso a consulta quem não conhece não tem acesso então nosso governo vai ser perentitório vai ser radical em acabar com essa prática entendeu a gente não pode mais continuar com isso isso prejudica a população todos têm estar lá na constituição todos têm seus direitos todos têm que ser tratados igualmente e de acordo com o SUS eles têm que ser tratados desigualmente de acordo com a sua desigualdade que isso que é justiça quem precisa mais recebe mais quem precisa menos recebe menos é assim que a gente faz justiça então quando a gente fala em reestruturação primeiro é ter um choque de ordem mesmo na secretaria de saúde é a gente fazer de forma técnica as decisões não vão ser técnicas não vão ser eleitoreiras não vou nem falar política porque política no bom sentido deve ser feita eleitoreira não vão ser medidas eleitoreiras a gente vai tomar decisão técnica então esse para começar é o primeiro ponto e o mais importante para começar e depois até falei anteriormente a gente precisa informatizar todo aquele sistema o agendamento mais eficiência vai acabar eu até esqueci de falar até esqueci de falar da fila a gente informatizando o sistema a gente pode mandar hoje todo mundo tem WhatsApp todo mundo tem telefone a gente liga para a pessoa encaixa porque a pessoa não precisa ficar esperando para marcar uma consulta de forma eletrônica acabar com aquelas filas desumanas a pessoa ficar esperando e a humanização a população tem que ser tratada com respeito e todo mundo é igual tempo esgotado candidato tempo esgotado tempo esgotado vamos formar uma pergunta para o candidato do Sebastião através da nossa jornalista Neuzimar de Lacerda a gente vê que existem bons profissionais técnicos na área da saúde hoje é uma área que é muito importante e muitos profissionais da cidade não contam com o plano de salários muitas das vezes o salário do médico é até surreal a gente dizer que é trabalhar por amor é a questão da política salarial dos profissionais da área de saúde você pretende ser eleito for implantar um plano de carreira para esses profissionais porque muitos não tem e há muitos contratos muitas das vezes a administração tem que lançar muitos contratos porque ela tem uma quantitativa muito baixo para atender a demanda dos serviços diariamente qual seria a sua ação caso eleito para a questão dos profissionais da área de saúde até em relação a função técnica de capacitação de atendimento no dia a dia e a política salarial deles candidato só tem dois minutos para a resposta então a gente pretende não a gente vai cumprir com o plano de cargos e carreira do servidor público a gente vai manter não a gente vai criar essa política e respeitar o servidor público eu sou de um partido de trabalhadores que defende a causa do trabalhador historicamente não só a minha de todos os deputados que estão no meu partido a gente defende o trabalhador é essa a nossa bandeira nós somos trabalhadores eu sou trabalhador então é uma luta que é minha entendeu então o plano de cargos e salários isso vai ser vai ser vai ser executado no meu governo o servidor vai ser prioridade não tem como não ser não existe saúde de qualidade sem o servidor bem remunerado a gente sabe que está longe do ideal longe do ideal por N motivos aqui a gente pode citar que por exemplo o inchamento da folha salarial com contratados que às vezes não na área de saúde na área de saúde até concordo com o que você falou até precisa mesmo eu vejo lá que a maior parte dos funcionários trabalham rigorosamente entendeu mas em outros setores administrativos em outros setores a gente sabe que é o famoso cabide eleitoral famoso cabide emprego que é executado no município então para a gente poder remunerar bem esse funcionário desse servidor da saúde a gente precisa acabar com o custo político da máquina administrativa então então nós também e para fazer isso a gente não tem que derrar o preço por ninguém a gente não tem que fazer a política de prometer emprego para um monte de gente para conseguir apoio político então a gente está fazendo isso a gente pode bater no peito e falar que a gente vai fazer isso porque a gente não está se comprometendo em insuflar a folha salarial e eu quero que falasse especificamente para os meus colegas para os meus colegas da enfermagem o plano de 30 horas da enfermagem isso vai ser executado para o futuro governo nosso a enfermagem talvez seja a classe da saúde que mais trabalha tanto os enfermeiros quanto os técnicos de enfermagem a gente está do lado eles são completamente desvalorizados então o nosso governo a enfermagem vai ser valorizada e o plano de 30 horas da enfermagem vai ser executado Obrigado candidato bem encerramos então o nosso terceiro bloco e vamos agora fazer o sorteio dos dois últimos temas restantes que é educação e temas diversos a gente vai estar fazendo o sorteio nesse momento temas diversos temas diversos é o tema desse nosso quarto branco mas uma lacera por favor sua primeira pergunta candidato você faz parte de um partido que tem uma certa uma certa rejeição dentro de cidades pequenas como São Fidelis por exemplo você hoje é candidato do PSOL o PSOL que tem aí sua marca por ter sido aliado pertencente ao grupo do PT PCdoB ou seja a esquerda predominante como você vê a sua candidatura hoje dentro de um município que tem essa contextualização voltada mais para uma população conservadora à direita à esquerda e qual seria a sua posição caso eleito enfrentar uma câmara com maioria da direita no caso ou diversas Jaxo tem dois minutos para a resposta mas de fato quando a gente fala em costumes realmente nós somos uma cidade conservadora e isso isso não vejo nenhum problema entendeu e ser conservador em certas situações não é bom antigamente por exemplo a mulher não poderia não tinha direito separar do homem e se a gente fosse conservador até hoje não poderia se separar teria que ser obrigada a ficar casada pro resto da vida mulher por exemplo vocês não votavam se a gente continuasse sendo conservador até hoje talvez hoje vocês não teriam direito de votar então lógico nem tudo que existe é ruim mas a sociedade naturalmente ela vai evoluindo entendeu o respeito as diferenças comentando e meu partido é exemplar nessa questão e eu tenho orgulho de estar no meu partido é um partido que respeita as diferenças é um partido que respeita todas as religiões que respeita todas as orientações sexuais que vê todas as pessoas com respeito não como iguais nós não somos iguais e não existe um modelo único de humanidade o que existe é o respeito a todas as pessoas então falando nessa questão de conservadorismo nós temos orgulho de dizer isso nós somos progressistas nós defendemos nós somos plurais nós defendemos os diferentes nós defendemos os que são oprimidos e isso é um orgulho para nós isso é um orgulho para mim a gente está ao lado dos que são os que são marginalizados na sociedade marginalizados no sentido discriminado no sentido discriminado então isso para a gente é um orgulho isso não é e a gente tem feito essa luta na nossa cidade você fez outra pergunta mas aí eu nem consegui responder se quiser eu posso responder depois é sobre a câmara de como governar você quer posso prolongar? o tempo está esgotado se quiser aproveitar o tempo está esgotado vamos passar para a próxima pergunta sobre temas diversos eu volto a pergunta para o senhor já que entendeu voltou o tempo é o seguinte você hoje tem três candidatos a vereadores no seu partido né se eleito é algo assim surreal mas como é que você iria administrar uma cidade com uma câmara totalmente opositora digamos assim ou o partido do seu partido não interferiria não haveria uma certa ingerência um certo prejuízo politicamente para com as ações propostas do seu plano de governo pergunto é possível o pessoal fazer o seu candidato a prefeito e ainda eleger três vereadores ou nenhum deles eu não sei se seria essa a projeção política não sei a demanda né da projeção política de cada um história então como você analisa sua candidatura nesse momento no partido que é praticamente quase que odiar o PT como o PCdoB por conta da questão do país ter sido passado por essas mudanças né esse lápis todo que ocorreram do governo Lula enfim você acha que teria chances hoje de ser eleito prefeito no pessoal no São José e governar com uma câmara totalmente esperando o Tony Rod me autorizar aí candidato só tem dois minutos para responder então acho perfeitamente possível eu me eleger né isso daí o que o povo está vendo são as propostas que a gente tem a apresentar entendeu hoje a gente vive uma uma avalanche de fake news e o que foi criado sobre a esquerda nada mais são do que mentiras se você quiser pegar eu tenho diversas críticas aos governos petistas a medidas que tomaram o meu partido foi oposição ao PT quantos muitos muitos hoje aí que estão na base aliada do governo eram também aliados ao PT né na época do governo do PT mas o PT teve grandes avanços né grandes avanços sociais ele conseguiu chegar a 3 milhões a 3% de desempregado hoje a gente está em 14% então quer dizer é um avanço extraordinário quantas universidades foi criado no governo de esquerda quanta inclusão social teve no governo de esquerda só que infelizmente né a mídia a mídia a grande mídia governada pela elite do país que passa essas informações para a população e que infelizmente a população é manipulada nessa questão em relação a Câmara a gente vai governar um povo nós temos três vereadores e matematicamente é possível a gente eleger os três é só a gente fazer três coeficientes eleitorais matematicamente é possível agora é viável não sei vamos ver como o povo vai responder nas urnas mas se não tivermos nenhum vereador aliado a gente vai sempre estar aberto ao diálogo nós sempre vamos estar dialogando com todos nós não somos radicais nós dialogamos com todas as vertentes políticas e respeitamos a gente só no dialogo é com a mentira é com a corrupção é com a intransigência com a aniquilação 30 segundos no pensamento político então, Neuzimar como a gente vai governar se o prefeito com a Câmara em oposição a gente vai governar com o povo eu vou pegar o meu plano de governo e vou passar para a Câmara Municipal e aí eu vou informar a população e a gente vai junto decidir se os vereadores decidirem não aprovar o meu plano de governo a população está ciente a gente vai governar com o povo é assim que a gente vai governar caso não tenhamos a famosa governabilidade que nem sempre é bom Perfeito, candidato muito obrigado Neuzimar Lacerda vamos para a próxima pergunta sobre temas diversos Com relação ao fundo de previdência municipal todos sabem que este fundo ora criado na época do governo doutor José Marcones falecido e que depois veio passando por diversas situações que na verdade ele criou houve essa mudança por força da lei do Tribunal de Contas na época ele teve que colocar 300 funcionários de regimes seletistas na rua por força do mando do Tribunal de Justiça para então readeguar a situação econômica que estava já ultrapassada no seu limite Pergunta com o fundo já no fundo do poço que até 2024 se não houver a atualização atuarial da alíquota infelizmente os funcionários que hoje estão aí vão ficar a ver navios em suas aposentadorias Pergunta ao senhor o que o senhor vai fazer de imediato se eleito for para resolver a questão do fundo de previdência que está aí no fundo do poço O senhor tem dois minutos candidato para responder a esta pergunta Se eu não me engano o fundo foi refinanciado em 2016 ou 2017 se eu não me engano por 20 anos a dívida foi refinanciada e o município vem pagando mensalmente de imediato o que tem que fazer é manter esse pagamento e manter o pagamento da parte patronal da prefeitura mas aí Nilson Maia tem um problema o que você falou da questão autorial da atualização autorial que é quem está entrando agora quem está contribuindo está pagando para quem está aposentado é muito simples no nosso governo a gente vai ter desenvolvimento econômico e aí vai ter mais geração de emprego e aí vai ter mais arrecadação e aí vai ter mais serviço público e a gente vai arrecadar mais e vai conseguir pagar esses funcionários que estão aposentados então uma cidade que se desenvolver quando a gente se desenvolver nós vamos arrecadar mais também entendeu e arrecadando mais a gente consegue no futuro pagar esses aposentados principalmente a gente conseguindo melhorar o salário do servidor a gente consegue arrecadar um recurso maior para esse fundo conseguindo pagar mas agora é sempre claro que não é a matemática é essa mas a gente precisa desenvolver economicamente o município gerar mais emprego mais serviço público se hoje a gente tem 10 médicos e a gente conseguir desenvolver a cidade a população crescer a gente vai ter um serviço público maior e a gente vai ter mais funcionários públicos contribuindo para esse fundo mas isso é um crescimento indireto que a gente vai ter tendo um crescimento econômico a gente vai conseguir equalizar esse fundo 30 segundos candidato não dá é para pegar o dinheiro desse fundo e usar para comprar trator para comprar outras coisas esse dinheiro é do servidor esse dinheiro é do servidor que está aposentado a gente tem que respeitar esse dinheiro entendeu e no meu governo a gente vai respeitar esse dinheiro o dinheiro que é do aposentado que trabalhou a vida inteira ele vai ter garantido obrigado candidato e mais uma vez eu quero agradecer a você que está acompanhando essa primeira entrevista com 4 dos 7 candidatos a prefeito do município São Fidelis e hoje estamos aí tendo o prazer de receber o doutor Sebastião que foi escolhido no sorteio no dia 29 de setembro e mais uma vez lembrar que daqui a pouquinho vamos entrar no sexto e último bloco e você que está nos assistindo se quiser poderá fazer ao vivo através do nosso whatsapp uma pergunta para o candidato doutor Sebastião Neto do pessoal anote o nosso whatsapp da nossa redação 22 999 172 395 repetindo 22 999 172 395 continuando aí o nosso quarto bloco mais uma pergunta da Jornalista Maracela sobre temas diversos Neuzimar candidato a gente tem percebido também está me ouvindo? sim sim pode continuar historicamente há mais uma política de perseguição sempre foi assim o que o senhor pretende ser eleito foi você pode repetir as imagens desculpa porque eu não ouvi pode repetir para mim por favor historicamente historicamente a questão da valorização dos servidores aqui a prefeitura pelo tempo que a gente conhece a maioria dos prefeitos ou quase na sua totalidade sempre se preocupou quando ganha uma eleição é de encher a prefeitura de contratados por questões de políticas nessa questão das dívidas partidárias de cargos eleitorais etc e os funcionários de carreira nunca foram aproveitados na sua maioria pela sua capacidade técnica como manda o artigo 37 da constituição que a maioria dos cargos comissionados devem ser preferencialmente preenchidos por funcionários de carreira especializados na sua parte de formação técnica e isso não é feito acredito não só em São Fidel na maioria das prefeituras mas aqui é muito é muito visível isso o prefeito ganha e aí começa há mais uma política de perseguição dos funcionários de carreira do que de valorização desses profissionais por quantas às vezes é porque o cara se declarou pró-candidato A pró-candidato B e não há essa e há essa divergência no entendimento uma coisa até arcaica porque o mundo tem uma política de valorização e também de economia porque quando você dá um cargo comissionado a um servidor de carreira preparado você também economiza aí 30% na questão do salário dele porque ele não vai receber os 100% do valor da gratificação nem do valor como o senhor analisa essa situação e se o senhor como prefeito teria um olhar diferente na sua proposta como gestor de rever essa situação de valorizar os profissionais de carreira ou simplesmente encher a prefeitura de contratados como sempre em todos os governos candidato o senhor tem dois minutos para a sua resposta eu até te convidar para o meu partido porque a sua opinião é mesma da minha e é assim que a gente vê a política exatamente como você falou e aí a gente vai para a prática Neusimar porque você tem que olhar para os candidatos se os candidatos estão prometendo emprego para todo mundo para apoiar ele ele vai entrar e vai manter essa prática que você colocou de inflar a prefeitura para cumprir as suas dívidas eleitorais então o que eu posso falar com tranquilidade pode procurar qualquer um na cidade pergunte se alguém se eu ofereci emprego a alguém para poder me apoiar pergunte a todos que estão botando placa com meu nome no carro que estão botando apoio a mim na internet pergunte a qualquer um deles se eu ofereci algum emprego para eles ou para qualquer outra pessoa que seja então isso me dá a garantia de que eu não farei esse tipo de prática mesmo porque eu acho exatamente que essa prática que inviabiliza o desenvolvimento da cidade porque você gasta um recurso enorme mais de milhão que foi o aumento da fonte salarial no atual governo e esse um milhão pode ser gasto em desenvolvimento e é como você falou Neuzumar quem tem que ser valorizado é o funcionário de carreira primeiro porque ele é o mais preparado para estar ali é o que está ali de forma mais justa e é ele que tem que ganhar esse carro condicionado como no Brasil Neuzumar tudo acontece a gente só quer que a lei seja executada a gente tem uma constituição que fala sobre direitos humanos os direitos humanos não são executados não são realizados então a gente só quer cumprir a lei e é isso que você falou os cargos os cargos comissionados tem que ser dados aos funcionários efetivos e assim será no meu governo quem vai ser valorizado vão ser os funcionários efetivos são a eles que vão ser as melhorias é para eles são a aposta do nosso governo são neles obrigado candidato vamos agora passar para a jornalista Zuma na certa para a sua próxima entrevista sobre temas diversos ok vou voltar lá na questão também do fundo porque quando você falou que a dívida foi refinanciada existe um problema com relação dessa questão dos servidores futuros e das suas aposentadorias você pretende atualizar porque como a gente pode pensar como você falou desenvolvimento econômico saindo de uma crise como esta em um ano a dois e um município que perdeu muito da sua arrecadação muitos comércios fecharam suas portas reduziram os seus aportes de empregatícios e com certeza isso vai interferir na questão orçamentária do orçamento do município então você não pode trabalhar no desenvolvimento econômico ele é uma coisa que tem que ser planejada para daqui a dois três anos que a gente está saindo de uma pandemia e praticamente o fundo daqui a pouco em 2024 não vai ter dinheiro para bancar as novas aposentadorias você vai atualizar esse cálculo atuarial como outras prefeituras estão fazendo ou não eu estou voltando a pergunta candidato o senhor tem dois minutos para responder olha Neusimai eu confesso que as informações que eu obtive não são as mesmas que você teve o que eu tive é que o problema não vai ser agora daqui a quatro anos o problema vai ser daqui a talvez oito ou doze anos que vai começar é o que você falou quem está contribuindo não vai ter gente suficiente para contribuir os que estão aposentados então posso estar enganado não sei se as informações que eu tenho posso complementar com licença candidato há no próprio site do fundo municipal de previdência de São Fidelis um documento que se chama avaliação atuarial foi feita no ano passado e ele fala que a partir do ano 2024 o fundo não vai ter mais liquidez para conseguir fazer os pagamentos dos aposentados essa é a informação que a gente tem oficial entendi pode continuar então eu confesso sim sim eu confesso que eu não eu não vou conseguir te dar essa resposta porque realmente eu não detenho as informações suficientes para poder te dar essa resposta então fica aqui minhas desculpas mas eu vou reavaliar essa questão vou reavaliar com as pessoas técnicas que eu ouvi e eu posso num outro momento te responder sobre isso mas confesso que eu prefiro não omitir uma opinião sem ter conhecimento de causa então eu te prometo fazer uma reavaliação com o meu grupo político e te dar essa resposta em breve perfeito muito obrigado candidato e assim encerramos o quarto bloco da nossa entrevista que hoje a gente está aí recebendo o candidato do pessoal doutor Sebastião Neto candidato a prefeito do município de São Fidelis vamos passar agora para o quinto bloco não nem precisa ver sorteio porque o tema que restou é educação e eu peço neste momento que a jornalista Nilson Matlacerda possa formular a sua primeira pergunta sobre o tema educação candidato quais seriam as ações hoje que você teria para reorganizar mais e tornar mais eficiente a educação no município você tem plenos conhecimento hoje da situação da educação no município como que ela está no seu corpo docente ao docente como você considera hoje se você procurou aprofundar nas suas análises com base no seu plano de governo a sua real avaliação da situação da educação no município candidato só tem dois minutos para responder o que a gente tem de avaliação o que a gente usa hoje a educação usa para avaliar o ensino básico é o que a gente chama de IDEB é o IDEB e a gente tem aqui estou até com um número aqui nas minhas mãos e sei que o IDEB no IDEB de São Fideste foi reprovado nesse último ano de 2019 nos ensinos iniciais nos ensinos fundamentais iniciais ele teve uma nota de 4.9 enquanto deveria ser 5.8 e nos ensinos finais de 4.1 enquanto deveria ser de 6.1 e a gente sabe que o IDEB ele avalia duas situações ele avalia a quantidade de alunos aprovados reprovados e a taxa de evasão escolar e a gente avalia o aluno pelo teste de conhecimento que é a prova Brasil a gente faz o mais que eu falei para você aqui então aqui em São Fidelis numericamente o que a gente tem é uma piora na educação né e o que a gente vê quando a gente está nas ruas quando a gente está na nossa experiência de vida a gente vê que a gente é uma cidade com uma escolaridade muito baixa as pessoas eu falei antes para você em um outro bloco anteriormente a gente falou a educação não é só português e matemática a educação é uma educação para criação uma educação crítica para a gente poder avaliar o mundo para a gente poder ter uma visão crítica do mundo não só português e matemática então o que eu vi aqui o que a gente vê nos números o que a gente conversa com alguns professores do município é que a educação não vai muito bem a educação não vai bem a educação precisa ter mais qualidade é o problema da educação no Brasil hoje desde que a educação se universalizou que há anos atrás talvez antes do período de redemocratização existia aqueles liceus que era educação pública só para os ricos os pobres nem acesso tinham a educação hoje a gente tem uma universalização da educação mas a gente falta a qualidade e a qualidade vai se dar basicamente investindo no professor investindo em infraestrutura investindo no aluno e sempre na lógica de que o gasto a transferência de renda para a educação não é gasto é sempre investimento qualquer dinheiro se a gente está botando 100 reais hoje na educação e amanhã a gente botar 200 a gente está investindo para o futuro esse dinheiro depois vai ser revertido na sociedade então a gente tem esse entendimento obrigado vamos passar para a próxima pergunta por favor jornalista Nazmari Lacerda então você colocou muito bem o que eu fiz pedindo uma análise da situação na sua opinião agora eu te pergunto quais seriam as ações priorizadas para diminuir na verdade essas deficiências e aonde que elas estão na sua visão a gente tem por exemplo hoje é a questão da demanda o professor que não consegue não tem aí só um terço da carga horária de planejamento então essa deficiência ou essa queda melhor dizendo ela pode estar atrelada a dificuldade do professorado hoje em cumprir com as suas obrigações em termos de planejamento que infelizmente um terço que é devido pela lei federal de ter uma reserva de carga horária para se planejar então quais seriam as ações como que você iria iria propor caso eleito com um conselho de municipal de educação que também tem que é ativo e atuante para resolver essas questões de base e gerenciais o candidato só tem dois minutos para a sua resposta é obviamente Neuzimar eu vou propor que seja respeitado esse um terço da carga horária para que o professor tenha para se preparar para preparar as provas enfim as avaliações tem que ser respeitado esse direito que é do professor o professor tem um salário muito baixo no município precisa ser valorizado e entra na questão da qualidade e aí Neuzimar tudo precisa de recurso a pergunta vem da onde a gente vai tirar o recurso porque o que se precisa é valorizar o profissional valorizar como primeiro com o aumento salarial melhorar o salário do professor garantir esse terço da carga horária para preparação é uma das queixas outra queixa da área da educação dos professores é a quantidade de alunos por sala reduzir a quantidade de alunos por sala que é muito alta então a gente tem que reduzir tudo isso é salto de qualidade então como existe o conselho de educação e como eu falei anteriormente que o nosso governo vai ser um governo que vai governar com o povo e o povo se faz presente de forma determinante no conselho de educação nós vamos nós vamos interagir com o conselho de educação e vamos tomar decisões junto com o conselho de educação junto com os professores ouvindo os professores e de acordo com o orçamento possível o meu esforço como gestor é conseguir gerir da melhor forma da forma mais salutar as contas públicas para que tenha um recurso para que a gente direcione garanta essa prioridade na qualidade da então a gente anda nesse sentido de diálogo com a sociedade e de boa gestão com transparência com eficiência para que o inteiro público seja empregado aonde deve ser e a gente obviamente a educação é prioridade perfeito candidato e mais uma vez eu lembro a você que está nos assistindo que se você quiser fazer alguma pergunta ao vivo para o candidato doutor Sebastião Neto do PSOL você pode mandar a pergunta para o nosso whatsapp da nossa redação o 22 999 172 Tereis 9 5 repetindo 22 999 172 Tereis 9 5 e continuando esse quinto bloco vamos falar sobre e continuar falando sobre educação e a jornalista Neuza Vilmardo da Seda tem mais uma pergunta para o candidato candidato você diz em melhorar os salários da categoria a gente sabe também que não é só a questão da categoria profissional da educação mas já que nós estamos na educação vamos focar aqui hoje 60% dos salários da categoria são pagos pelo FUNDEC 40% pela arrecadação do município na sua gestão mesmo diante de todo um quadro de dificuldades hora econômica que a gente está vendo aí essa situação e não temos como prever o que vai ser daqui a um ano ou dois mesmo assim você acha que há aporte dentro do orçamento e também que hoje estaria na casa dos 100 milhões o orçamento do município da arrecadação mas que consequentemente em face desta pandemia no 2021 já não se pode prever se vai manter esse valor mesmo assim na sua opinião você vai insistir para dar essa oxigenação para melhoria da educação e rever essa política salarial aumentar do valor dos 40% do município dentro do orçamento a essa sua intenção já que 60% são pagos pelo governo federal como você faria para realmente mediar a situação para torná-la mais oxigenada candidato o senhor tem dois minutos você falou sobre o Fundeb o Fundeb ele foi ele foi reatualizado ele foi ano nesse ano e aí melhorou as condições melhorou a co-participação da União na contribuição com os municípios em São Fidelis isso é se eu não me engano nos últimos números é que o município contribuiu com 13 milhões e recebeu 14 então houve um retorno de recursos mais do que o que o município contribuiu então a gente tem o Fundeb isso daí o Fundeb eu não acredito que o Fundeb está baseado no ICMS no IPVA que é 20% de cada arrecadação do estado e a porcentagem 20% do IPTU e 20% do ISS se eu não me engano do município então eu não acredito que vai reduzir a arrecadação do Fundeb não então já garante esse 60% e os outros 40% vem da arrecadação do município como você disse olha é possível é possível mas aí a gente tem que pegar na parte administrativa se a gente enxugar a folha salarial de reduzir o custo político da administração pública vai sobrar dinheiro para a gente se a gente rever os contratos do município rever os aluguéis rever uma série de custos políticos que tem dentro da máquina pública vai sobrar dinheiro para a gente investir nas outras áreas basta ter uma gestão transparente uma gestão séria comprometida com os interesses comprometida com os interesses do povo entendeu assim eu não posso afirmar aqui numericamente quanto a gente vai economizar porque a gente não se sabe nem quanto pode economizar mas por entender da política das práticas políticas na cidade e ver alguns números eu acredito que a gente tendo uma lisura no processo da gestão pública se economiza muito e terá dinheiro para fazer esses reajustes talvez aos aumentos salariais que a gente obrigado candidato tempo esgotado muito obrigado mas uma da senhora a sua próxima pergunta sobre educação eu vou fechar aqui dentro da educação já é a última pergunta desse bloco né Tom temos um tempo ainda se você tiver mais alguma pergunta você pode formular eu vou me ater aqui na questão da educação voltando para o seguinte ponto hoje a gente tem aí né uma questão de queda conforme todo mundo conhece a ideia a gente tem deixou isso aí e jogou para você avaliar para você fazer análise das suas propostas eu diria por que candidato que hoje você se apresenta como um candidato aí bem articulado conhecedor da parte da situação e dentro dessas medidas propostas quais seriam as ações principais para melhor desenvolvimento econômico e educação como você colocou para melhorar essa conjuntura da situação do município começando pela educação qual seria as ações primordiais na sua visão como prefeito se eleito para melhorar essa questão é claro que não é só dando aumento a questão não é só o aumento salarial você colocou que claro que valorizar é importante mas existem outras deficiências elas são conjunturais então eu queria que você morteasse para a gente fechar e no final dizer porque que você acha que os eleitores devem votar no candidato Sebastião Neto o candidato só tem dois minutos para responder essa pergunta então Luiz Marcele sair do investimento no próprio servidor que não é só o professor a gente cai na infraestrutura das escolas na infraestrutura das condições adequadas dos professores uma condição adequada para eles darem as aulas no acesso no aumento da quantidade de vagas o que a gente vê é o que precisa é um aumento na qualidade do ensino isso eu estou falando da parte unicamente da educação você perguntou anteriormente a gente precisa ter uma educação com mais qualidade e a qualidade vai se dar quando a gente qualifica o professor quando a gente facilita o acesso do aluno por exemplo Ernesto Machado fui lá visitar Ernesto Machado há um tempo atrás alguns alunos saem lá do outro lado do rio e atravessam o rio e passam por um lugar cheio de lama para chegar lá a dificuldade é o acesso às escolas isso é isso é prejudicial o combate a evasão escolar isso é primordial e assim e aí ter criatividade a gente desenvolver dentro da escola uma outra forma de gerir educação uma forma mais criativa e que atraia mais o aluno para que ele possa se interessar mais pela educação então sim o que a gente entende da educação é que a gente tem que melhorar a qualidade e a qualidade está pautada no servidor e nas condições estruturais da educação então basicamente são esses eixos que a gente vê e a gente conseguindo fazer isso dar acesso facilitando o acesso capacitando os professores tendo professores bem pagos a gente acredita que a gente vai conseguir dar uma educação de qualidade para o nosso povo entendeu obrigado candidato jornalista Ana Lacerda tem alguma pergunta que alguma pessoa que está nos assistindo mandou para o nosso whatsapp para a redação por enquanto a gente tem uma pergunta aqui sim pergunta por Eloine Barbosa Silva ela pergunta ao candidato Sebastião Neto o que ele pensa em fazer caso prefeito com relação a esse abre aspas aqui contratos de professores e não de concursados volta aí na política dos contratos que há mais contratos de professores do que concursados ou seja faz-se concurso e não chama ela disse que prestou um concurso público e ficou aí esperando ser chamada e não foi até hoje então candidato só tem dois minutos para responder a pergunta essa resposta é muito simples como a gente está fazendo uma campanha sem sem ofertar emprego a ninguém em troca de apoio o nosso compromisso é com o concursado então é com o concursado que a gente vai valorizar que a gente vai olhar que a gente vai chamar é o concursado que vai ser prioridade não vai ter contratado vai ser numa situação de exceção de repente faltou uma necessidade ali aguda faltou naquele momento um professor para dar uma aula de português de história a gente vai contratar durante um período determinado até a gente conseguir fazer um concurso público para poder preencher aquela vaga o que a gente defende é concurso público o servidor tem que ter concurso público tem que ter os seus direitos tem que ter suas garantias previstas por lei a gente defende concurso público a gente não defende contrato a gente não defende emprego de cabide nada disso concurso público valorização do concursado ok candidato tem mais alguma pergunta tem aqui uma pergunta aqui para o Sebastião o seguinte como será o processo de escolha para quem vai integrar seu gabinete e secretário caso seja eleito o nome dela é Lívia o senhor tem dois minutos candidato para a resposta a resposta já é batida acho que é uma resposta que todo político dá eu vou aqui falar da mesma forma porque é assim que tem que ser mas não é o que a boca diz a gente executa então obviamente todos os secretários que são os braços do prefeito eles tem que ser competentes tecnicamente para estar naquela área então as escolhas vão ser feitas dessa forma e a gente está estudando eu não vou confirmar agora a você mas é uma intenção nossa que durante o período eleitoral a gente vai avaliar junto com o nosso grupo político essa possibilidade de fazer uma consulta pública para a escolha de um secretário de algumas áreas como o prefeito de Itaucara fez que ele tem uma experiência com isso do nosso partido de Ocimar ele fez uma consulta pública sobre quem a população indicaria alguns secretariados e a gente está estudando essa possibilidade até o final do processo eleitoral a gente vai definir isso daí o povo escolhendo quem vai ser o secretário mas de mão de mão obviamente não terão nenhum secretário que não tenha pelo menos uma experiência uma competência técnica naquela área ninguém será colocado por interesse político eu não negociei cargo com ninguém não tem ninguém que vai entrar na prefeitura eu não pedi apoio de ninguém em troca de secretaria isso não aconteceu não está acontecendo na minha campanha então a gente ainda não tem definido os secretários a gente quer tirar esse secretário de dentro dos servidores efetivo porque a gente entende que são eles que conhecem a máquina pública a gente precisa muito desse servidor e vão ser eles vão ser dentro dessas pessoas que a gente vai escolher quem vão ser os secretários uma possibilidade não vou afirmar aqui agora de até o final do processo eleitoral a gente vai definir isso daí de ter uma escolha pública uma audiência pública para a escolha de algumas secretarias muito obrigado Deusimar tem mais alguma pergunta bom encerrado aqui no whatsapp perfeito então eu vou tomar a liberdade de dar o candidato doutor Sebastião Neto vou dobrar ele tem respondido dois minutos por pergunta e às vezes eu sinto o desejo de ultrapassar então para as suas considerações finais candidato eu vou estar dando quatro minutos para o senhor dizer aos eleitores do município São Fidelis porque deveriam votar no senhor para o efeito de São Fidelis tá bom então começando a partir deste momento a gente que da política vê esses debates agora é a gente que está no local mas enfim para a população fidelense nós somos o governo trabalhadores nós estamos fazendo uma campanha limpa sem as velhas práticas políticas que a gente entende principalmente a gente falou durante esse debate que a negociação do cargo em troca de apoio que a compra literalmente dos votos que é a troca de voto por emprego então tudo isso esses três fatores principais são esses que impedem o crescimento da nossa cidade porque eles fazem isso para se manter sempre no poder então a gente entende que não tendo essas práticas a gente vai de fato conseguir governar do povo então a gente não tem essas práticas na nossa campanha política então observem isso não acredite só da boca do que eu estou falando porque o que a boca fala todos os candidatos vão falar então observem a minha campanha vem aqui no meu comitê converse com as pessoas que estão me apoiando veja quem são as pessoas que estão me apoiando vejam todas elas converse para na rua conversa com elas procura saber quem são e vocês vão ver que a gente o nosso compromisso é com o povo trabalhador o nosso compromisso é com a população e principalmente com as crianças a gente vai governar para as crianças a gente tende para o futuro estão neles então como eu disse até anteriormente numa conversa com um amigo nenhuma criança no nosso município vai passar fome isso é um absurdo uma criança passar fome em 2020 então isso eu garanto para toda a população ninguém nenhuma criança na nossa cidade vai passar fome vai ter uma educação independente da sua classe social as pessoas vão ter a gente vai lutar é óbvio que em quatro anos a gente não vai resolver um problema que é no Brasil inteiro mas a gente vai lutar incessantemente para que o cara que mora lá no bairro João de Almeida e Silva tenha a mesma educação da pessoa que mora no centro para que no futuro ele tenha as mesmas oportunidades ninguém quer privilégios as pessoas têm que ter a mesma oportunidade lutar para combater o desemprego que é uma mazela dentro da nossa cidade dentro do nosso país tratar com seriedade isso realmente não ser demagogo tratar o desemprego com seriedade combater as discriminações combater o racismo a gente tem que tocar no racismo na nossa cidade isso é uma vergonha e ninguém fala isso e a gente vai falar combater a homofobia é importante todas as pessoas são iguais independente da sua orientação sexual a gente vai respeitar todas as pessoas respeitar todas as religiões não é porque uma religião é uma minoria que ela deve ser desrespeitada então o governo a gente vai garantir o livre exercício da religião de todos e todos vão ser respeitados de forma iguais então o nosso governo vai ser o povo respeitando a todos trazendo a todos para perto governando junto com vocês vocês vão governar junto comigo eu não sou dono da verdade eu não sou melhor do que ninguém eu não sei mais do que ninguém e não vou conseguir governar sem povo então quero chamar o povo para governar comigo vocês vão governar comigo e assim a gente vai fazer o melhor governo que já teve na nossa cidade então falo a vocês no dia 15 de novembro é o número 50 pessoal Sebastião Neto doutora Didia é realmente essa frase é corriqueira a verdadeira mudança mas a verdadeira mudança é na prática então olhe para a gente procure saber quem somos nós e vocês vão ver que a gente realmente tem condições de mudar a realidade do nosso município então dia 15 é 50 mão direita aberta mão esquerda fechada é 50 dia 15 de novembro Sebastião Neto doutora Didia boa noite a todos esqueci da boa noite boa noite a todos que estão ouvindo boa noite a Tony Rocha boa noite a Nilce Mar obrigado pela oportunidade de estar aqui lamenta a participação dos outros que não vão vir muito obrigado e boa noite a toda a população que está nos ouvindo nos ouvindo pela transmissão muito obrigado pela oportunidade perfeito quatro minutos cravado mesmo eu quero mais ou menos agradecer por o senhor ter prontamente aceitado o nosso convite para participar e já quero desejar parabenizar pelo dia do médico no próximo dia 18 de outubro vou passar agora para a jornalista Nilce Mara Nacerda para as suas considerações finais primeiramente candidato agradecer a sua participação e se salutar para o processo da democracia porque é o que a gente fala quando um cidadão comum ele resolve a pleitear um cargo público ele se torna praticamente de responsabilidade dever de vir a público e dizer a que pretende então isso aí é salutar é importante a gente agradece mais uma vez a sua participação e alguns demais que vão estar conosco nas próximas semanas e dizer boa sorte para a sua campanha Obrigado Perfeito e eu quero mais uma vez pode falar Vocês estão no fundo está no estúdio diretamente no estúdio da SFRJ eu estou na caserna não tem problema então a gente não deu tempo deu ainda para avanciar o nosso estúdio aqui mas mais uma vez parabenizando a sua competência técnica como mediador nosso integrante da equipe brilhantemente conduzindo esse trabalho aí importantíssimo para os nossos leitores e eleitores Obrigado Ismar muito obrigado e eu quero mais uma vez também agradecer a você que participou conosco você que compartilhou você que curtiu você que comentou você que mandou sua pergunta através do WhatsApp da nossa redação e eu quero aproveitar para convidar para o nosso próximo encontro no dia 15 de outubro dia do professor às 19 horas em ponto vamos estar entrevistando o candidato do Podemos o candidato Henrique de Mutango é o nosso convidado o nosso segundo convidado a nossa segunda entrevista que vamos estar realizando aqui através da revista eletrônica São Fidelis RJ com mais o meu boa noite e até a próxima até a próxima Tchau Tchau Obrigado.